Olá, hoje nós iremos iniciar a unidade 4, tá? Do livro de língua portuguesa. O nome dessa unidade é Cada Um Com a Sua Mania. O que eu sei? Vamos ver aqui pra gente poder observar as imagens, tá bom? Quais brinquedos aparecem na imagem? É o que vocês têm que observar aí, olha aí. Quais brinquedinhos aparecem na imagem? Aí, a segunda perguntinha. A criança parece se divertir? Por quê? Olha pro rostinho dela. Parece que ela está se divertindo. É a opinião de cada um de vocês, tá bom? E existe alguma regra para essa brincadeira? Que brincadeira que é essa, né, gente? Será que tem alguma regra? Então, pra quem falou que a criança está brincando com bonequinhos, né? Miniaturas de bonequinhos, acertou, tá bom? Aqui é a miniatura de um galo, né? E aqui de um, parece um carneirinho, né? Aí aqui, ó, o menininho. O que ele está brincando então, gente? Se ele está brincando com bonequinhos, provavelmente ele está brincando de faz de conta. Tem regra para essa brincadeira? Não, né? A regra do faz de conta, somos nós quem fazemos. A gente brinca como a gente acha que deve brincar, inventando o que vai acontecer nessa brincadeira. Ao contrário de outros jogos. Existem outros jogos que precisam, né, de regras para poder ser jogados. Essa brincadeira de faz de conta que a criança está fazendo aí pode ser feita sozinha, não precisa de outra pessoa, né? Mas em outros jogos tem que ter um companheiro, porque não tem como eu jogar um joguinho de dama sozinho, um joguinho de uno sozinho. Eu preciso de uma ou mais pessoas para poder jogar. Então o que diferencia essa brincadeira do faz de conta de outros jogos é que essa não precisa exatamente ter regras, mas tem outros jogos que necessitam, né? Tem regras que devem ser cumpridas para esse joguinho dar certo. Tudo bem? Então vamos lá. Temos aqui a leitura inicial, tá? Então vamos lá. É uma historinha da turma em coleções, né? Da turma da... Da Mônica, né? Então vamos lá. Vamos iniciar a leitura inicial. Turma em coleções. Vamos ver o que está falando aí. Presta bastante atenção. Desde o princípio do mundo, o homem tem mania de colecionar coisas. Objetos, bugigangas, badulakes, Qualquer coisa que se possa imaginar. No começo, colecionavam-se ossos, conchas ou pedras. Olha só! Achei outra pedra interessante para a minha coleção. Eu também. Olha o tamanho da pedra que ele está carregando. No Egito Antigo, colecionavam-se pirâmides no deserto. Ainda falta uma. Olha lá. Presta atenção sempre nas imagens, tá? Na Roma Antiga, colecionavam-se territórios. E então já conquistei toda a Europa ou não? Ainda falta uma aldeia de irredutíveis gauleses, César. As presas de dragão na Idade Média. Que dureza! Oba! Mais uma coleção. Até o coitado do dragão perdeu os dentes, né? Eram as presas. É claro que com o passar do tempo, as coleções foram mudando. Aqui, né? A ampulheta indicando que o tempo foi passando. E no mundo atual, as pessoas têm outros interesses. Hoje em dia, né? Por exemplo, este é o Cebolinha. Ele adora colecionar carrinhos de metal. Então mudou, né? O Cebolinha gosta de colecionar esses carrinhos aí. planos infalíveis, re-reio. E coelhadas, lógico. E a Mônica, o que será que ela coleciona? Bom, ela tem muitos bichinhos de pelúcia. Tem que falar de amores platônicos. Reinaldinho, Fabinho, Bernardinho. Já a Magali tem outras preferências. Como livros de receitas. Hum, é que não cabiam mais na geladeira. É imã de geladeiras. O Cascão adora colecionar um monte de coisas. Tampinhas de garrafa, latinhas de refrigerante. Gibis de super-heróis. Mas a sua principal coleção é a de guarda-chuvas. Então o Cascão, ele adora fazer coleção de guarda-chuvas, né? O Franjinha coleciona máquinas do tempo. Da hora, né? Sem falar do Jeremias, que adora bonés. O bloguinho, programa de computador. E o Luca, bolas de basquete. É, não tem jeito. Todo mundo tem alguma coleção em casa. Legal, Maurício. E você, coleciona alguma coisa? Coleciono sim. Adoro colecionar histórias. Só para poder contá-las para o mundo. Maurício, esse daqui, o Maurício, é o Maurício de Souza, tá? Que é o autor das historinhas da Turma da Mônica. Ele que escreve. Então por isso que ele disse que adora colecionar histórias, né? Para contar para todo mundo. É bem legal isso. E vocês? O que vocês gostam de colecionar? Vocês têm alguma preferência? Então tá bom. Vamos lá. As palavras e o texto. Aqui, lá no texto, vocês podem perceber que tinham algumas palavrinhas grifadas de amarelo, tá? Ó, aqui, ó. Igual aqui, platônicos. Todas essas palavrinhas que estavam grifadas de amarelo, elas estão aqui nesse, 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 as palavras e o texto, né? Que estão falando para nós o significado dessas palavras que vocês talvez nunca tenham ouvido. Vamos lá, então. Bugigangas. O que é bugigangas? Peças sem importância, velharias. Então bugiganga é tudo aquilo que é velho, que não tem mais importância, né? Badulakes. Objetos de pouco valor. Vamos supor, eu quero colecionar tampinha de garrafa pet. É um objeto de pouco valor. Eu posso falar, esses badulakes. Eu adoro colecionar esses badulakes, essas tampinhas, tá? Irredutível. É algo resistente, tá bom? Gauleses. Os gauleses eram os povos que habitavam a região da Galia, tá? É um local. Presas. Presas é os dentes, que falou lá do dragão, né? Que falou que eles gostavam de colecionar as presas dos dragões. Ele até ficou desdentado lá na imagem. E platônico foi quando falou que a Mônica adora colecionar amores platônicos. Que vem da imaginação, né? Que é só... Ela só fica imaginando e não é correspondida, tá bom? Então, hoje a nossa aula de português foi pra ver essa... Fazer essa leitura. Se vocês quiserem ler novamente, é legal pra treinar a leitura, tá? E na próxima aula a gente vai fazer a interpretação dessa história. Tudo bem? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.